O que fazer com essas cascas de melancia que a gente joga fora? A gente chupa e depois a gente joga fora. Olha, nós podemos fazer um delicioso molho com ela. Você pega, tira essa casca verde. Olha, tá vendo? Você vai até o fim, olha. Tira a casca verde, olha. Vou fazer essa liberada pra vocês verem, olha. Tira toda a casca verde. E vai sobrar essas casquinhas aqui, olha. Que é essa casca aqui, do lado de fora da melancia, olha. E aí, ela descascada, ela ficou assim. E essas casquinhas foram que eu acabei de tirar. Eu já vi vídeos no YouTube de pessoas que fazem doce com a casca, mas eu não fiz ainda. Então, eu não sei como faz. Aqui, nós vamos fazer um molho dessa parte da melancia, olha. Nós chupamos a melancia e jogamos fora essa casca, certo? Então, agora nós não vamos mais jogar fora. Eu já fiz esse molho e ficou uma delícia. Fica bem parecido com o chuchu. Aqui, você coloca todos os temperos na hora que você estiver fazendo e vai ficar maravilhoso. Aqui, se você quiser tirar um pouco dessa parte de vermelha, você pode tirar também, olha. Ou você pode deixar, olha. Tá vendo? Aí vai ficar mais branquinho, mais verdinho, tá vendo? Aí, essa parte aqui, você pica do tamanho que você achar melhor. Você pica de um tamanho, ó, médio. Ou você pode picar o tamanho médio e depois picar no meio, ó. Aí vai ficar dois pequenos. Aí você faz como você achar melhor. Então, a gente pega a casca da melancia, ó. A gente vai tirar toda essa casca verde de fora. Toda a casca verde, ó. Se você não tiver, ó. Aí depois, você pica da mesma forma. Depois você, ó. Se você quiser deixar, você pode deixar. Essa parte vermelha que tá. Mas se você quiser tirar, pode tirar também, ó. Tô tirando já. E depois você vai picar do tamanho que você achar melhor. Pra você fazer, ó. Sobre o fogado, ó. Aqui eu parti ao meio, ó. E vou partir, ó. Quando eu tô espequendo. E aí você parte. Aí você pica do tamanho que você achar melhor. Ó. Pra você fazer o seu refogado. E eu já tenho um pouco aqui. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu já tenho um pouco aqui. E eu vou guardar nessa bolinha pra ir pra estar fazendo durante a semana. E é isso. A gente não joga mais a casca da melancia fora. Vamos usar pra fazer um delicioso molho. Certo? Espero que vocês gostem. E quando vocês for fazer o molho, coloque todos os temperos que você coloca. Quando você tá fazendo um molho de abóbora ou um sushu. Certo? Então, espero que vocês gostem. Deixem o seu joinha. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.